Salve, Nação Alvinegra! Vocês sentiram falta do Jonathan no último jogo contra o Mirasol? Eu também, mas calma que temos boas notícias. O nosso zagueirão, que estava se recuperando de um edema muscular na coxa direita, iniciou a transição nesta terça-feira. Já pensou a diferença que ele faria em campo? No último jogo, sentimos a ausência do Jonathan, né? Mas mesmo sem ele, a defesa foi sólida, e a vitória veio. Imaginem com ele de volta, que reforço! Foi uma escolha estratégica não escalá-lo, mas a galera estava na expectativa. Será que contra o Vila Nova ou Juventude teremos essa muralha de volta? Não é só o Jonathan que está dando esse passo importante. Guilherme Castilho e Barletta também estão na transição no clube. A recuperação deles é crucial para o nosso esquema tático. Wagner Mancini vai ter algumas cartas na manga para os próximos jogos. Essa fase de transição é decisiva. Será que vamos contar com o Jonathan, Guilherme Castilho e Barletta nos jogos contra o Vila Nova e Juventude? É uma pergunta que não quer calar, e estou ansioso para ver a resposta nos gramados. Imagina o impacto de ter o Jonathan comandando a defesa, o Guilherme Castilho dominando o meio campo e o Barletta sendo a referência no ataque. Esse trio pode ser o segredo para fechar o ano com chave de ouro. E aí, nação alvinegra, como vocês veem o retorno do Jonathan Asaga? Estamos juntos, vozão! Até a próxima!